Ó, gente, o tecidinho. É malha PV, tá? É riscadinho, azul e branco e com esses coraçõezinhos aqui, ó. Vou fazer conjuntinho mesmo, o short e a blusinha igual. Ai, gente, vai ficar muito lindo. E comprei também o punho, que eu não sei onde eu pus, depois eu mostro pra você. Ah, tá ali em cima. Depois eu mostro, pega aí, mãe, pra fazer acabamento do decote e da manguinha, tá? Da cava? Da cava. É acabamento mesmo, tá vendo? Chama punho. Aí eu comprei azulzinho, tinha pink. Ribana? Ribana, gente, minha irmã tá falando. E tinha rosa, mas eu quis no azul mesmo, né, pra passar uma tranquilidade. Então agora eu vou cortar, que eu já fiz os moldes do short e da blusa. Vamos lá. Começando a fazer o molde do short. E vai ser mais comprido, né? Porque esse aqui tá na polpa da bunda. Mais comprido e um pouquinho mais larguinho também. Bem pouco largo, mas... Esse papel aqui é um papel que eu comprei uma vez de presente, faz muito tempo. Era um rolo de 70 metros. Aí eu nunca usei. E a gente usa pra fazer molde. Maravilhoso, né? E é isso. Agora tá riscando. Depois eu vou cortar, fazer as duas partes e já vou fazer o molde da blusa também. A blusa também é básica. Pronto, ó, posicionamos os moldes. Vira o pano lado direito com lado direito e corta. Aqui nós vamos virar depois pra não ter costura nas costas. Então minha mãe já tá tirando aqui, ó. Quase que o pano não deu, gente. Quase. Que a pessoa pediu pra ter bunda e entrou na fila 26 vezes. E é sobre isso, né? Então, vamos lá. Vou cortar aqui. Eu sou péssima pra cortar, gente. Eu corto tudo torto. Eu faço tudo diferente. Coisa de louco. Minha mãe tá delicadinha. E agora é a hora dela, né, gente? Ela costura. Eu bolo, eu corto e ela costura. Essa máquina é qual, ó? Overlock. Essa é overlock. Interlock. Overlock e interlock. Gente, quase nos finalmentes. Minha mãe tá no... É... Nos acabamentos, né? Essa aqui é a ribana. Ela já tá colocando... Colocou de um lado já da cava. E agora tá pondo na outra e vou colocar na golinha. E acho que também no cos do short vai dar pra cortar. Aqui nós compramos tecido em cima mesmo. Peraí, pai. Peraí. Peraí. Acho que é telefone lá. Que liga e despeço. Quase. Quase. Ai, que bonitinho. Agora falta colocar no decote e aqui no cos do shortinho. Lindona. Agora no decote. Último centímetro de costura. Ficou muito lindo. Muito lindo. Aqui só umas linhasinhas pra cortar. Ela perguntou se eu queria que colocasse selinho, tanto aqui quanto no short. Ai, gente, mas não. Porque depois incomoda e você acaba cortando. Então, não. Ah, meu pai. Que lindo. Agora vamos medir certinho. Se der, dá pra pôr ribana no cos do short também. Aham. Ah, mas se não der, coloca elastiquinho fininho também. E é isso. Mie! Gente, agora vai a linha na galoneira. Agora sim é os finalmentes. Já aproveita tudo certinho. Já, já eu provo pra vocês. Muito bem. Ai, gente, olha como ficou lindo. O short. A blusinha. Ficou tudo muito lindo. Eu amei. Amei. Olha os acabamentos. Nossa, ficou muito lindo. Super confortável. Eu já usei essa noite, tá? Aqui estamos no dia seguinte. O short. Conseguiu colocar ribana também no short. E como eu disse, eu fiz mais compridinho, sabe? Porque o outro tava bem curto. E pra mim é desconfortável, né? Eu não gosto muito. E ficou assim, gente. Eu vou deixar aqui também o Instagram da minha irmã pra vocês seguirem ela também, tá? Muito caprichosa, né? Fala a verdade. Me contem se vocês gostaram, o que vocês acharam. Qual estampa preferida de vocês pra pijama, tá? É isso. Curta, se inscreva no canal. Me siga lá no Instagram, arroba Evelyn Carmelin. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau!